Oi pessoal, eu sou a Juliana. No vídeo de hoje eu vou fazer um tour com vocês por esse caderno aqui, que foi o meu bujo de até a metade do ano de 2021, ele já acabou. Então eu vou fazer o tour com vocês. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o caderno. Ele é um caderno da Tilibra, da linha Cambridge. A capa dele é assim, tem uma aplicação em foil. Ele é pontilhado e ele tem a página um pouquinho amarelada. Então ele é bem confortável para visão, tem uma fitinha, ele tem também um elástico aqui para fechar. Ele tem 80 gramas no total e a gramatura da página dele é de 90 gramas. Foi a minha primeira experiência com um caderno desse estilo, desse modelinho aqui para bujo da Tilibra. E foi uma experiência ótima, realmente. Eu compraria novamente porque foi muito boa a experiência. A qualidade do caderno é muito boa e o custo-benefício é ótimo, né? Pelo preço. Então caso vocês tenham interesse, tem o link desse modelinho aqui na descrição aqui do vídeo, tá? Se você gosta de vídeos de bullet journal, se inscreve aqui no canal que tem muito desse conteúdo por aqui. E já deixa o like para mim também que me ajuda muito. Então vamos começar aqui com o tour. Abrindo aqui ele tem um local para eu colocar o nome, coloquei meu nome e o 2021.1. Porque como eu sempre uso dois cadernos, quando é desse modelo aqui é 5, com essa quantidade de páginas, eu sempre coloco 2021, o ano, .1, .2, só para identificar que um é do começo do ano e o outro é do final do ano. Aqui essa primeira página que ela vem meio coladinha, sabe? Eu sempre colo junto com essa parte inicial, aí fica como uma página única. Gosto de colocar também na abertura o ano, 2021.1, como eu comentei com vocês. E aqui a gente tem os ícones que eu gosto de usar como chaves para o meu bullet journal. Eu achava que não era muito legal, muito interessante colocar isso aqui, porque afinal eu sei, já de cor, o que são esses símbolos. Mas é legal você ter registrado, porque vai que daqui a muitos anos você não lembra, não usa mais o método, a gente não sabe. Ou alguém acha esse caderno e quer entender, enfim, as próximas gerações. Aqui tem literalmente uma legenda, um guia de como você pode entender esse caderno. Seguindo aqui tem o calendário. Como eu só uso um caderno por semestre, eu fiz o calendário só até junho, só o primeiro semestre. Gosto de colocar datas comemorativas, gosto de anotar também os aniversários e os feriados que tem ao longo do ano. Isso aqui é um tipo de future log que eu uso. E eu também gosto de separar uma parte aqui desse meu future log, digamos assim, para ter um registro mensal do ano inteiro. Então anoto aqui as coisas mais marcantes que aconteceram do ano, porque assim eu tenho um registro, né, de tudo que aconteceu no ano, só de olhar essas páginas aqui iniciais. Aqui eu tenho duas listas, a lista das contas mensais e também a lista de compras, que eu uso como base quando eu vou montar as listas de compra de quando eu vou no mercado todo mês. Então eu uso como base isso daqui e faço uma mais realista, digamos, para quando eu vou no mercado. Aqui eu tenho uma listinha de quero e preciso, eu gosto de colocar sempre post-it, então estou sempre colocando, tirando, ticando. A última vez que também eu coloco post-it, que é o quê? É basicamente uma página para você registrar a última vez que você fez qualquer coisa. Então, por exemplo, eu gosto de anotar a última vez que eu troquei o gás da cozinha, ou então que eu cortei o cabelo, coisas desse tipo, que são informações que são interessantes para a gente, ou então quando a gente foi no médico a última vez, né, que é importante a gente ter essas informações de fácil acesso. Eu gosto de colocar em post-it, então eu já tirei as que estavam aqui e coloquei no novo caderno, por isso que não está mais aqui. Mas eu acho muito legal a ideia dessa página, porque você pode anotar muita coisa, se você tem filhos, as datas das vacinas, ou se você tem pets. Então eu acho muito, muito interessante ter esse tipo de página no seu bullet. Aqui eu tenho uma página de grid, só para ser um guia, né, de quantas linhas eu tenho, para a hora de montar os layouts. E aqui do lado tem um controle menstrual simples, que também é muito importante nós meninas termos esse tipo de informação fácil para quando a gente for ao médico. Essa página aqui de trás é das minhas metas, então como ela é bem pessoal, eu não vou mostrar, mas eu sempre coloco as metas do meu ano. Então geralmente eu coloco separado por áreas, né, da vida. Então acho muito importante a gente ter, né, o registro de metas. E aqui, na sequência, já começa o mês de janeiro. O mês de janeiro eu fiz nessa temática de verde, amarelo e rosa. Eu gosto muito de usar cores, né, como temas no meu bucho. Então eu coloquei algumas washtapes também. E eu sempre coloco no começo do meu mês uma fitinha aqui na lateral, sempre dentro das cores do mês. Porque fica muito mais fácil de você achar, ó, tá vendo? Quando que é cada mês. Acho muito legal, fica bem coloridinho. E além disso, eu também coloco uma flagzinha aqui em cima no começo do mês, ó. Pelo mesmo motivo, porque é muito fácil de eu localizar. Então eu gosto de fazer dessa forma. E eu sempre faço também uma capa, né, com a abertura do mês. E eu gosto bastante de usar impressão. Então eu coloco o título, né, escolho uma fonte, né, pelo computador mesmo, do nome do mês. E eu coloco o mês, imprimo, pinto, enfim, e uso como colagem também na minha decoração. Aqui a gente tem o calendário. As páginas de metas, tarefas, leitura e filmes. Eu sempre uso essa configuração de capa, calendário. Essas páginas aqui, que são as páginas que eu mais uso pra me organizar. E também uso a página de seriados. Eu gosto muito de registrar o andamento das minhas séries. Então essas são as páginas que vocês sempre vão ver por aqui. De vez em quando aparecem novas, né, porque às vezes a gente quer registrar outras informações. Mas essas aqui são as que, desde que eu comecei o Bullet Journal, são as que realmente me acompanham e continuam comigo até hoje. Aqui a gente tem, então, as semanas. Ah, eu quebro semana, tá? Quando o mês começa, eu inicio o próximo, né, o próximo mês do bujo. Então, esse aqui, por exemplo, começa numa sexta-feira. Não tem problema nenhum com isso. Eu só não misturo, né. Um mês no outro, eu quebro a semana, né. Coisa que é gosto pessoal. Tem gente que quebra, tem gente que não quebra. Enfim. Como é que vocês costumam fazer? Me contem nos comentários. Eu também gosto de intercalar entre semana na horizontal, com esse layout aqui, e também semanas na vertical. Eu gosto mais da vertical dessa forma, mas eu gosto de intercalar, de mudar, porque fica, sei lá, fica divertido. Eu gosto de testar essas coisas e também decorações, né, que às vezes fica com isso. Como sempre, acaba sobrando espaço. Eu gosto de decorar em cima, ou então decorar embaixo. Ó. Gosto de seguir modelos diferentes. Ah, e esse também é um tipo de layout que eu adoro fazer. Que eu viro a página e faço listas. E é um modelo que cabe muita coisa escrita. Então, eu gosto bastante que... Como eu uso bastante o bujo e gosto de escrever bastante, é um modelo de layout que funciona bem. Aqui a gente já tem o mês de fevereiro, que foi em cor azul, e eu usei bastante caneta esferográfica, nesse caso azul mesmo, e algumas decorações com hexágonos, que eu tenho uma régua aqui em casa, que tem essa forma, né, essa forma geométrica. Então, esse foi o tema da decoração. Aí aqui eu segui no tema, virei as páginas do de sempre. Eu gosto de fazer uma listinha, porque eu pretendo assistir no mês, e aí eu marco assim que eu assisto, e deixo às vezes ela presa aqui também, só para confirmar, porque às vezes eu não assisto todas as séries que eu gostaria de ter assistido naquele mês. Então, eu deixo registrado para ver nos próximos meses. E aqui a gente tem as semanas. Eu gosto muito de fazer isso aqui também, de às vezes incluir um papelzinho a mais quando eu coloco, né, tenho mais coisas para escrever do que o layout, porque eu gosto de fazer o layout antes da semana começar. Eu sei que tem gente que prefere ir fazendo, né, conforme a semana vai acontecendo. Mas eu gosto de já ter uma estrutura, já ter os tamanhos delimitados, e adoro fazer essas inclusões. Então, para mim, não tem problema nenhum. É a forma que eu gosto de fazer. E eu gosto sempre também de fazer layouts diferentes, decorações diferentes. Então, sempre vai ter muita inspiração para vocês. E são layouts simples também, então também é fácil de replicar. Lá no meu Instagram tem a foto de todas as semanas, todos os layouts, sem nada. Então, serve de inspiração para vocês. Me segue lá no Instagram, é arrobajulianamazoli. Chegamos aqui, então, no mês de março, né, que é o mês da mulher. Então, eu fiz com essa temática, né, com algumas ilustrações e imagens que eu peguei online, ou pelo Pinterest também. Gostei muito desse mês, foi um dos que eu mais gostei da decoração, das cores. Acho que ficou bem legal. Aqui eu acabei lendo mais do que tinha no espaço, então eu fiz inclusão com papel. E às vezes eu gosto de fazer uma página com uma decoraçãozinha, só para fazer, eu gosto de... Tenho gostado de usar meu bujo para, né, exercitar mais ainda a criatividade, então eu gosto de fazer algumas colagens só para fazer, ou então algumas artesinhas. Acho que fica bem legal. E aqui a gente tem as semanas do mês de março. Ah, e março também é o mês do meu aniversário, então é um mês que eu sempre gosto de cabrechar um pouquinho mais por causa disso. Aqui na página final eu fiz um registro, né, do mês de março, algumas coisas como foi, como um tipo de diário. E a gente segue aqui para o mês de abril. Abril foi um mês que eu adorei também, porque eu fiz comprinhas de adesivo. Então, claro que eu tive que usar, né, no mês, só que no mês que chegou também as minhas fitinhas de grid, que eu queria muitos e muitos anos e consegui encontrar, chegou. e claro que eu usei, né, tudo isso na decoração, os adesivos, as fitas novas. E fez um mês, acabou virando um mês lindo, assim, que eu gosto muito de ficar folheando e ficar relembrando e, sei lá, admirando mesmo o meu próprio trabalho. Vocês fazem isso também, pegam o bucho e ficam folheando e admirando ele? De vez em quando eu faço isso. aqui é mais uma semaninha daquela que eu comentei, que eu gosto de fazer. De vez em quando eu gosto de colocar frases também, de inspiração. E no mês de maio eu fui bem ousada, eu usei muitas cores, muitas washtapes. Geralmente eu sou mais concisa nas decorações, mas em maio eu estava muito empolgada com as fitas e os adesivos, que eu aproveitei e despiroquei um pouquinho. Eu gosto de usar também nas semanas as det doors. Mais ou menos assim. Que é basicamente você cortar a sua página e criar layouts diferentes. Então aqui eu tenho uma semana em que eu cortei e aí o layout ficou dessa forma. Eu gosto de brincar com essas opções, né, que o bujo tem. Até pra dar uma carinha nova, uma carinha diferente pra semana, né? Mais pra frente vai ter mais uma aqui, ó. Que é um outro tipo de det doors. Eu cortei um pedacinho pra que eu consiga ver o calendário independente de onde eu estiver. Também é um layout que dá de escrever bastante. Eu também gostei muito dessas páginas aqui. Chegamos então no mês de junho, que é o último mês desse caderno. Eu quis usar o vermelho porque afinal, né, é o mês dos namorados. Então eu coloquei o vermelho como tema e também incluí outras coisas que eu já tinha, outras colagens que eu já tinha. Por exemplo, ano passado eu fiz um bullet com o tema da Abelha-Fera. Então eu ainda tinha algumas colagens, algumas imagens que eu imprimi. Então eu pintei e usei aqui ou então de outros bujos que eu já fiz com o tema de amor, romance, enfim, então que eu tinha. Então eu acabei aproveitando essas colagens todas nesse mês. Ah, de flores também. Eu tinha algumas colagens ainda. Então foi o mês que eu juntei vários elementos que eu tinha e eu acho que funcionou muito bem. Adorei o resultado. Deu muito certo. Também eu fiz formas diferentes de decoração. Então eu pintei as letras que eu imprimi com os títulos de formas diferentes e eu sinceramente adorei o resultado. Eu geralmente sou mais do pintar ou pinto ou não pinto e dessa vez eu pintei diferente. Eu gostei bastante. Vou repetir futuramente ou então fiz bolinhas, tá vendo? Aqui eu tenho as séries, uma página especial de colagem e aí a gente tem as semanas. Ó, Dutch Doors. Eu anotei aqui pra não esquecer a forma que escreve essas abas que eu comentei com vocês que daqui a pouco vai ter e eu vou mostrar novamente que você pode usar no seu layout. Fica bem legal também. Essa aqui, ó. é uma Dutch Doors. Esse aqui, então, foi o último dia do mês e aí eu fiz só uma página extra de rotina porque minha rotina mudou bastante no mês de junho. Então, sempre gosto de fazer, né, quando muda pra eu me adaptar, né, ao novo momento. E aqui, na última página, eu registrei o que que eu queria fazer no novo bujo, quais eram as minhas ideias. Inclusive, foi pensando nisso que eu acabei resolvendo fazer um bujo financeiro separado do meu bujo atual. Porque eu nunca usei bujo financeiro, nunca acabou dando certo pra mim, mas, ultimamente, eu senti essa necessidade. Inclusive, aqui no final, eu cheguei a fazer um pouquinho de um bujo financeiro. Testei, deu certo, então, eu resolvi ter um bujo só pra isso. Aqui no final, a gente tem algumas folhinhas brancas, mas são bem poucas. Aqui tinha algumas senhas. E aqui, bem no finalzinho, eu tenho o pen test. Eu sempre faço o pen test antes de usar um material novo ou uma decoração nova pra testar e ver, às vezes, até a combinação das cores se fica legal. Então, é uma dica muito importante pra vocês. Sempre façam o pen test com um caderno novo ou quando chega um material novo que é realmente muito melhor você errar e fazer alguma coisa que mancha a folha nessa última aqui do que lá no meio da sua decoração. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse tour. Se vocês gostam de Bullet Journal, como eu disse, se inscrevam no canal, curtam o vídeo se ainda não curtiram. Na descrição tem vários links que podem interessar vocês, além do meu Instagram também. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!